Olá pessoal, tudo bem? Muito legal estar com vocês hoje aqui. Se nós formos olhar, as coisas vivas estão em constante modificação. Você já se apercebeu disso? Vamos observar uma criança, por exemplo. Se nós estamos com a criança hoje, vamos encontrá-la daqui a uma semana, 10 dias, 15 dias, nós vamos notar que ela está diferente. A gente sai, por exemplo, passa uma semana na praia, quando voltamos à grama da nossa casa, está diferente também. Pois eu quero comentar um pouquinho isso com vocês, nesse início do nosso trabalho. Há um autor chamado Alvin Toffler, que escreveu uma obra bastante conhecida, foi um best-seller na sua época, chamado...